Música Olha minha gente Olha esse filme Ó legal, tudo certo com vocês Estou aqui no brechó minha filha Achando se eu achar algumas coisinhas Vim aproveitar também porque é aqui que eu compro Os livros de Sofia Ó, aqui tem muitos livros Já estou com alguns livros aqui na mão Já que Sofia já escolheu alguns livros Pra ela, né, porque a gente sempre Tá renovando, né, porque ela lê Duas ou três vezes Cada livro que ela tem, aí enjoa, né Aí a gente doa o livro E vem aqui pegar mais, a gente sempre compra aqui no brechó Porque é sempre baratinho, a gente compra Quatro, cada livro é um dólar e pouquinho E a gente acaba ganhando o quinto livro De graça, mas eu quero mostrar pra vocês O negócio que vocês Vão ficar bestinha e vocês vão mandar Eu levar, mas eu vou logo Explicando que eu não vou poder levar Porque A minha casa não cabe Eu já comecei a reforma do meu quarto Olha, legal E aí já escolheu o livro Olha, olha Já estou avisando pra vocês Eu não vou poder levar Mas eu vou poder mostrar Legal Eu vou ali, tá certo? Naquele lugar dos móveis Deixa eu mostrar pra vocês, minha gente Vocês não têm ideia Vocês não têm... É lindo Eu particularmente gosto muito de coisas vintage De coisas antigas Eu vou ali, perto daqueles onde estão aquelas cadeiras Aquelas coisas lá Tá bom, fica lá Tá Eu particularmente gosto muito de coisas vintage De coisa antiga Enfim, eu sou muito suspeita a falar sobre isso Porque eu realmente gosto A minha casa já é bem antiga Já é vintage E eu gosto Se eu tivesse que escolher uma casa E comprar ela hoje Entre uma moderna e uma casa mais antiga Eu escolheria uma casa mais antiga Porque É gosto, minha gente Mas deixa eu mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês o preço Olha Olha que coisa linda Olha isso aqui Madeira Purinho Tô de venda Daqui a pouco eu vou aí Pera aí Olha que coisa linda Olha Que cristaleira Maravilhosa Olha isso Nem insistam, viu Em nome de Jesus Pra me levar Que eu não tenho condição de levar Um negócio desse não, minha gente E não vai caber na minha casa Mas olha Tudo bonitinho Ó Eu já abri já Já olhei tudo direitinho por dentro Ó Essa parte Eu acho que não abre não Mas aqui Pra colocar taça Pra colocar prato Nosso Deus Isso fica a coisa mais linda Porque ele já é transparente assim Porque é uma cristaleira, né Já fica por enfeite mesmo Aí tem essas partes aqui debaixo Que dá pra guardar Aqui Dá pra guardar bem muita coisinha aqui, ó Isso aqui tá Tá meio que travadinho Mas olha Vê só O preço disso aqui Ó Madeira purinho, minha gente Purinho Não é mole Olha o preço disso 69 dólares e 99 Pelas duas peças Porque provavelmente Tá vendo Provavelmente essa peça aqui Deve ser encaixe Dessa outra aqui Olha que coisa linda 69 e 99 Uma peça dessa Aí a gente tava procurando Nossa, tá perfeita Tá perfeita Ela tem até Uma Nossa Nossa, eu acho que ela acende Será? Porque ela tem um fio aqui assim, ó Uma tomada aqui, ó Tá vendo? Eu acho que ela acende Em algum lugar ela deve ter luz aqui dentro, será? Tem aqui, ó Tá vendo? Ela tem uma luz aqui Que você coloca ela aqui por dentro A luzinha Ela fica toda cezinha Essa é a minha favorita Coisa da minha classe Já li isso E a... Escolheu muitos livros Já tô com um monte de livros aqui na mão Vai escolher esses aqui? Tá ótimo esses aqui? Sim Essa foi É que eu não tava acessando Aí a pessoa fora dela Foi? Foi assim Ela tava me... Ô, tá ali me esperando pra ele Vai me mostrar alguma coisa ali, ó Não, minha gente Pelo amor de Deus Eu não me insisto de levar, não Eu acho lindo também Mas eu não vou levar, não Eu vou sair logo daqui Antes que vocês me insistam Porque senão, minha filha Eu não vou ter espaço, não, minha filha Já tô desfazendo de coisa lá de casa Tu viu aquela cristaleira ali? 69 dólares Olha, achasse dois, foi? É diferente, mamãe Eu vou lá de novo Hum 7 e... 7 e 49 Cada um Eu envelheci ele mais um pouquinho Dava uma lixadinha e pintava ele Será que esse é o tipo de material Que dá pra dar uma lixada e pintar? Pintar? Pintar não Porque a gente tá... Olha, por dentro tá novinho Olha só 7 e 49 Cada um E por dentro tá novinho E aí? Vamos levar? Eu acho bom Tu acha bom? Eu acho 7 dólares 7 dólares Cada um 7 dólares Até a injeção E um biliscão Ah, então legal Gostei Comprar dois abajus bem bonito pra colocar em cima Né? E aí? E aí? Obrigada Letícia Minha filha A gente sai procurando A gente sai procurando Aqui tem uns quadros também A gente tá fazendo Tá dando uma ajeitada lá no meu quarto E como a gente gosta dessas cores mais escuras Mais rústicas A gente tava precisando de dois criados mudos Porque a gente mudou a posição da cama Né? Então cada criado mundo vai ficar do lado da cama Né? Aí a gente tem um criado mundo Que combina com o jogo de quarto Que a gente comprou que era o conjunto Mas tem esses Só tem um A gente só tem um E aqui tem A gente tá procurando dois E aqui tem esses dois aqui, ó Cobre A gente tem um olhinho que realmente cobra aquilo ali E cada móvel desse Tá 7 dólares E aí? Ô Vânia Sinto muito Eu espero que você esteja bem agora Viu, querida? Não Na marcha é mais caro Com certeza Na marcha só o item de decoração mesmo Que a gente compra Né? Porque assim não Ah, então vai Pode levar Vamos levar então E aí, minha gente? O que é que vocês acham? Levo esse Cada móvel desse Ou não levo? Oi? Vou ficar Vai até me sentar aqui Pra ninguém pegar Ah, olha isso aqui Olha isso aqui, minha gente Que bonito Eu gosto Viu? É gosto É muito Gosto é muito particular Tem gente que fala Meu Deus do céu Essa menina parece uma véia de 80 anos Eu não sei, minha gente Eu acho Olha isso Quem é que não gosta Do negócio desse, minha gente? O negócio maravilhoso desse Tem até uma gaveta aqui, ó Pra você guardar Ui, tem até um negócio aqui dentro Aquelas coisas de uma mãe Aí Porra não sei o que lá Não entendo Se eu acredito direito não Mas olha que coisa linda Eu gosto Vou mostrar Ó Olha Ó, a Bárbara falando Que não precisa nem pintar Só basta colocar um enfeite Tô pensando nisso também Acho que eu fechei errado Fechei Primeiro essa porta Depois essa outra porta aqui Aí tem duas gavetas aqui embaixo Tem essa gaveta aqui Mais fininha E tem essa outra gaveta aqui Uh, tá travada Não sei o que tá acontecendo Mas não tá abrindo Deve tá Com alguma coisa aí Prensando ela Mas esse imóvel aqui, ó 49 dólares e 99 Criaturinha Já pegou o carrinho aqui A gente já vai levar isso aqui A gente vai levar É nosso primeiro destino Fala assim Vamos passar lá na Lá na Savers Essa loja aqui se chama Savers Pra gente ver se a gente acha alguma coisa Não dá Mas a gente pode pedir pra moça Já passar aqui Pra ela Não Eu acho que ela vem aqui Ela já teira notinha daqui Não teira não? É Então vai Pega outro carrinho Pra ficar aqui esperando Aí como tá Eu tava falando o que pra vocês Que eu esqueci Que eu ia passar aqui primeiro Foi? Ó Zefinha Leva assim A Lucila Leva Lindo Eu quero Aí o Iris Falando Eu quero Também gosto de móveis antigos São de qualidades Isso Eu gosto disso Eu prezo pela qualidade dos produtos Eu acho lindo Eu gosto Realmente Ó Tem outro móvel aqui também Esse aqui tá por 15 dólares Só que ele é mais comprido Né Esse não é de ficar de beira de cama não Tá vendo? Aí eu vou comprar uns enfeites bonitinhos Vou comprar uma cortina também A gente tá pensando em ir na outra loja Pra comprar uma cortina Aqui tem alguns quadros Do outro lado também Tem alguns quadros também Mas não são quadros que me alegram não Não é quadros que Que combine Ó Gostei desse Que combine muito com lá em casa não Vamos ver né O que a gente vai fazer lá O que a gente vai fazer lá em casa Aí tem mais aqui Tem uma poltrona aqui ó Tá vendo? Deixa eu ver quanto é que tá essa poltrona Essa poltrona 15 dólares e 49 Essa daqui ó Esse negocinho Esse móvel aqui Maiorzinho Nossa Essa gaveta pesada Pesadona 20 dólares e 49 E tem um conjunto aqui De quatro cadeiras também ó Cada cadeira dessa 10 dólares e 49 centavos Olha Tá vendo? Só tem um conjunto aqui Tem as quatro cadeiras Né? Tem umas que no Ó Por exemplo Essa aqui só tem duas cadeiras 10 Essa aqui já tem as quatro Já tem um negócio completo Essas cadeiras maiorzinhas Que são aquelas cadeiras de bar Né? São 20 dólares e 49 Mas elas estão novas Elas estão bem conservadas Você comprar um puxador bonito Vai dar mais beleza É verdade Vici baby A menina que falou A Regina falou assim Se a gente comprar outros puxadores A gente Ele fica mais bonito ainda também A gente trocar os puxadores Pode pintar Pode trocar pro puxador É Eu acho que pintar a gente não vai precisar Porque Eu acho que vai combinar Aí sobe Depende como a Bárbara falou Depende do enfeite Que a gente vai colocar aqui em cima A gente cria E coisa Que Bárbara agora é Personal organizer E é isso minha gente Vamos lá Eu acho que eu vou Vou na outra loja Pra ver o que eu preciso comprar lá Né? E levo vocês junto comigo Viu? Que foi que deu? Belinha Obrigada Obrigada Pelas 75 estrelinhas Obrigada Tava com saudade De falar isso Obrigada Pelas 75 estrelinhas Muitíssimo Obrigada E eu vou lá Eu vou lá minha gente Vou simbora Muito obrigada Muito obrigada Um sapato exclusivo Ela encontrou Que ela comprou por 14,99 A pessoa que doou E eles estão vendendo E eles estão vendendo por 7,99 É caríssima É caríssima uma marca dessa Uma sandália Uma sandália pra vocês terem ideia Fica em torno de 170, 200 dólares Uma sandália assim, normal Qual é amor Aquela marca Mamãe Que Lorna tem Mamãe Oi Essa parece aquela lá Que tem Tomy Não Não é não Ai, então é essa não Parece aquela É Aquela mamãe assim Ah, e é? É Aquela casa Assim, grandona Sim E aí E aí Vamos levar E vamos lá Vamos lá na marcha Isso ia ser muito É Maria Maria Oi, irmã Maria Luzinete Muito obrigada Irmã Irmã Que saudade da senhora Obrigado Pastelha A irmã Luzinete Fazia parte Lá da igreja Que a gente fazia parte Lá no Jardim Piedade Irmã Luzinete Nunca esqueci da senhora Diane Entendeu Nunca, nunca, nunca A senhora é um Incrível Maravilhosa Viu Muita coisa de qualidade A pessoa monta uma casa Uma casa Monta uma casa Viu Beijos Vocês são uma bênção Muito obrigada Rafa É verdade Tem muita coisa boa Tem que ter paciência Muitas vezes E tem que sair pesquisando Também que acha Vamos Bora E vamos embora Vou lá Vou dar minha correria Depois eu dou uma parecidinha Por aqui de novo E quando eu chegar em casa Mostro pra vocês Como é que a gente está fazendo E como é que as coisas vão ficar Conforme as minhas ideias Um beijo minha gente Tchau Música 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 Música